Primeiro de tudo, antes de assistir este vídeo, eu acho muito importante que você tenha o mínimo de discernimento e que você entenda que seu ídolo é um ser humano e ele não é melhor nem pior do que ninguém. Segundo, é que eu não sou o dono da verdade. Então, tudo que eu disser aqui são apenas algumas observações, alguns pontos de vista, algumas coisas que eu observo sendo fã e lidando diretamente com outros fãs. Dito isso, vamos conversar sobre Camila, Lauren e a relação tóxica da fanbase de ambas. Uma coisa que eu sempre notei, principalmente entre os fãs da Camila, é de como eles colocam a Camila acima de qualquer coisa errada. Preste atenção nisso. A Camila nunca tem culpa de nada, a Camila nunca fez nada errado, a Camila nunca está errada. Isso me deixa um pouco intrigado porque, até onde eu sei, não existem pessoas perfeitas, não é mesmo? A Camila é uma mulher normal, portanto, ela comete erros e acertos e está tudo bem com isso. Se ela não atende, não dá atenção, se ela não, enfim, vai tirar uma foto com um fã, ah, foi a equipe dela que não permitiu, mas se ela atende, se ela é boa gente, tira a foto, nossa, foi ela que decidiu ir lá, ela que quis estar lá, ela foi e fez de bom coração. Se ela namora um cara machista, um cara que diz as mulheres como elas devem agir para conseguir estar em um relacionamento com um homem, ah, PR, é contrato, nossa, ela nunca faria isso. Mas se ela está namorando o Shawn Mendes, que é um bonzinho, um menino do bem, nossa, foi a escolha dela. Se ela fala algo relacionado ao antigo grupo que ela participava, ela é uma coitada, sofreu muito. Mas se o grupo fala algo relacionado a ela, nossa, escrotos, querem se promover em cima da Camila. Então, qualquer coisa que saia daquele Camila Cabelho perfeita, não é culpa dela, é a equipe, é a mãe, é a indústria. Por outro lado, nós temos Lauren Horag, que sempre foi taxada como maluca, grosseira, maconheira, gente ruim e por aí vai. Se a Camila estava triste, culpa da Lauren, Lauren deve ter feito alguma coisa para ela. Se a Camila ficava sozinha no quarto de um hotel escrevendo enquanto as meninas estavam se divertindo na boate, escrotas deixaram a Camila lá sozinha. Ninguém leva em consideração a escolha e a vontade de cada um. Eu demorei um pouco para entender e perceber que ninguém é vítima ou todo mundo é vítima. E eu só percebi isso porque, mesmo sendo fã e admirando as pessoas, eu sempre deixei todo mundo no mesmo patamar. Todos somos humanos, são passíveis de erro, podem cometer erros, acertos, está tudo bem. A gente tem que entender por que é do ser humano. Então, eu só consegui enxergar essas coisas porque, de fato, eu sempre enxerguei a Camila como um ser humano normal. Então, para mim, de boa ela errar, de boa ela fazer alguma besteira. Ela é uma mulher, na época, enfim, uma adolescente, uma menina. Não tem como a gente não errar, gente. Pelo amor de Deus, a gente vai dizer besteira, a gente vai fazer coisas... Sabe? A gente está evoluindo e tentando acertar a gente vai errar muito. Mas para o fandom, ah não, isso nunca foi assim. Então, vamos sair da bolha? Vamos botar o pé no chão? Então, quantas vezes você, eu, o fandom inteiro, defendeu a Camila com unhas e dentes ali afirmando que não? Quantas vezes, com essa mesma garra, com essa mesma vontade, a gente defendeu a Lauren? Por mais que eu goste mais do estilo da Camila, por mais que eu me identifique mais com o estilo da Camila, eu prefiro uma pessoa como a Lauren próxima a mim. Porque, de fato, gente, essa é a grande realidade, a gente não conhece nenhuma das duas, a gente não conhece ninguém na vida. Essa é a realidade. Mas a Lauren, ela se expõe mais, ela se mostra mais, né? Ela dá mais a cara aí para a gente perceber certas coisas. Então, eu acho que uma pessoa como ela é uma pessoa que eu prefiro estar próxima a mim, porque eu já sei mais ou menos ali, né, até onde essa pessoa vai, o que é que ela faz, o que é que ela não faz. São coisas que não me surpreenderiam. A Lauren é aquela pessoa que estoura, que expõe, né, se você manda alguma mensagem para ela e ela não gosta, ela manda você se fuder, dá bloco mesmo e é isso aí. A Camila não. A Camila não faz isso. E é por isso que, na vida real, eu prefiro próximas a mim pessoas parecidas com a Lauren, né? Que expõe mais, que fala mais. É melhor lidar com essas pessoas que a gente sabe, mais ou menos, né, como lidar. Uma pessoa que não fala, que não expõe realmente o que está achando ali, é meio difícil. Ou você acha que a Camila olha a mensagem das pessoas dando hate para ela, ou falando qualquer merda para ela e ela fica, ai, eu vou comer um bolinho, eu vou comer um chocolatinho. Não, meu amor. Ela provavelmente também sente, ela provavelmente também passa raiva, ela provavelmente também explode. Só que ela não demonstra isso, né? É legal, né, a pessoa ser assim? Muito legal, né? Como artista, ela tem muito o que ganhar, muito o que acrescentar. Até porque, né, principalmente sendo artista teen, né, para grande mídia, isso faz com que a imagem dela fique sempre de boazinha, muito legal, poxa, que gente boa. Então, isso, né, ela colhe os frutos. Massa! Mas eu não estou falando sobre isso. Eu, pessoalmente, prefiro alguém que estoure do que alguém que fique, né, guardando para si. Uma coisa que aconteceu recentemente foi que saiu aí um vídeo da Camila numa boate de stripper, né? E a minha timeline, todo mundo comemorando. Ai, que legal, a Camila na boate. Eu também achei maravilhoso. Só que eu me lembro que há um tempo atrás, né, quando saiu também o vídeo da Lauren numa boate de stripper, nossa, todo mundo caiu matando. Muito hate para a Lauren, muita gente expondo, chamando ela até de feminista de telão por estar numa boate de strippers. E aí eu pergunto a vocês, são dois pesos e duas medidas? Por quê? O certo era nenhuma das duas receberem hate por isso, mas só uma recebeu. A Lauren é sempre atacada por falar demais, mostrar demais, dizer demais. A Lauren usa as redes sociais para criticar o governo, para dar voz a mulheres LGBTs, né? Suas músicas fazem críticas, seus clipes também fazem certas críticas, desconstrói estereótipos. Seus dois primeiros clipes solos, né? Suas duas primeiras músicas solos, elas mostram muito isso. Principalmente nos clipes. Os conceitos do clipe mostram, de fato, a mulher tomando realmente, né, posse dela mesma, do seu corpo, da sua voz. Então a mídia, as rádios, elas não querem isso, né? Então as pessoas atacam, as pessoas jogam pedra. Em Geni e o Zé Pilim, Chico diz, abre aspas, Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni. Fecha as aspas. Para quem conhece a música, sabe da inocência da Geni, apesar da sociedade pintá-la como uma qualquer. Quão hipócrita a sociedade é, não é mesmo? Camila, por sua vez, tão talentosa, tão carismática. Pena que o próprio fandom não consegue enxergar isso. A perfeição da Camila está justamente na imperfeição. Na tentativa de melhorar, na tentativa de ser alguém melhor. O fandom, em sua maioria, estragam a imagem da Camila perante outras pessoas. Porque querem pintar alguém perfeito. Querem idealizar alguém perfeito. Coisa que Camila está longe de ser. Como eu falei no início desse vídeo, isso não é uma verdade absoluta. Isso são algumas observações. Isso não tem nem muito a ver com Lauren nem Camila. Tem mais a ver com os fãs, entre os fãs. Do lado de lá, do lado dos fãs da Lauren, também rola muito de exporem o fato da Camila ser mais comercial. E a Lauren optar por algo menos mainstreaming. Então, em minha humilde observação, existem pessoas tóxicas nos dois fandoms. Mas só um deles tenta pintar e idealizar uma pessoa perfeita. Eu gosto muito da Camila e da Lauren. Eu amo fazer vídeos fanficando tudo, zoando tudo, brincando com tudo. Mas o que eu mais admiro nelas é justamente esse fator humano. Por mais que eu viva chamando todo mundo de ícone, de diva, eu sou totalmente iconoclasta. Eu sou fã do real, eu gosto de pessoas, divindades e mitos. Eu deixo é pro céu. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. É a rainha dos retentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internado. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde e as riúvas sem envolver. É um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga a pedra na geni, joga a pedra na geni, ela é feita pra apanhar, ela olha o sim. Ela dá pra qualquer um, maldita geni. Joga a pedra na geni, joga a pauta na geni, ela é feita pra apanhar, ela olha o sim. Ela dá pra qualquer um, maldita geni. Ela dá pra qualquer um, maldita geni.